Você está careca de saber que tomar água é super importante para a saúde, mas mesmo assim você não se lembra? Pois é, você não está sozinho. Tem muita gente que me diz, ah, hoje eu só tomei um copo de água, eu esqueço, eu não me lembro ou eu não gosto. Se esse é o seu caso ou o caso de alguém que você conhece, pode ser uma criança da família, um idoso da família, eu tenho algumas dicas para você. Nosso corpo é totalmente dependente de água. A gente precisa de água para eliminar toxinas, a gente precisa de água nos músculos para que eles possam se contrair e se você está malhando para que eles possam crescer. A gente precisa de água para conseguir queimar gordura, a gente precisa de água no cérebro para conseguir raciocinar, para conseguir aprender. Nossa pele precisa de água para ficar bem hidratada e bonita, enfim, todas as nossas células são dependentes da água. E mesmo assim tem gente que toma muito pouco. Então eu tenho algumas dicas. Em primeiro lugar, vamos aprender quanto de água você precisa tomar por dia. Então você vai pegar o seu peso em quilos e multiplicar por 35. Se você pesa 100 quilos, 100 vezes 35 vai dar 3.500 mililitros por dia, ou seja, 3 litros e meio de água por dia. Então você vai fazer isso com o seu peso. Pegue o seu peso de adulto, 60 quilos, multiplique por 35. Se você pega 80, multiplique por 35. Então esse é o primeiro passo, saber de quanto você vai precisar de água durante todos os dias aí da sua vida. É lógico, se você é um atleta e faz atividade física várias horas por dia, num ambiente super quente, super úmido, você vai suar mais e vai precisar de mais água. Se você mora num ambiente frio, super seco, não sua nunca, talvez você precise de um pouco menos. Mas essa é a média para adultos. 35 vezes o seu peso e você descobre quanto de água você precisa tomar durante o dia, tá bom? E aí sabendo disso, vamos supor que você descobriu que você precisa de 2 litros de água por dia. E você vai converter esses 2 litros em 8 copos. É um exemplo, tá? Então se você não se lembra nunca de tomar esses 8 copos, você vai pegar essas liguinhas de cabelo, 8 liguinhas dessa, ou então aquelas liguinhas amarelas que você tem no trabalho, colocar no braço. E a cada copo que você tomar, você tira uma liguinha e coloca no copo, tá bom? Tomou outro copo de água, tira a segunda liguinha e coloca no copo. Então ao final do dia você não pode ter nenhuma liguinha no braço e o seu copo tem que ter 8 liguinhas. Se você não toma no copo, se você toma, por exemplo, numa garrafinha de 500 mililitros, você vai precisar tomar, nesse caso dos 2 litros, 4 garrafinhas por dia. Então você vai colocar 4 liguinhas no braço e a cada garrafinha que você tomar, você coloca lá. No final do dia, nenhuma liguinha no braço e 4 liguinhas penduradas na sua garrafa, ok? Então você tenta ir e medir se deu certo. Pra quem não gosta de água, existem algumas estratégias. Tem gente que não gosta de água, mas gosta de chá. Ah, eu não gosto de chá. Talvez você não goste de chá porque você não tenha experimentado vários tipos de chá, porque existem chás de tudo quanto é gosto. Então você pode tentar tomar o chá. Ou então, tomar água com gotinhas de alguma fruta cítrica. Água com gotinhas de limão, água com gotinhas de laranja, pra dar aquele sabor especial. Mas lembre que tudo que é ácido que a gente coloca na água pode corroer o nosso esmalte dentário. Então pra você preservar os seus dentes por toda a sua vida, o ideal é que você tome num canudo, porque aí você não tem esse contato tão grande do ácido com os seus dentes. E depois de tomar água com limão ou água com outra fruta cítrica, vai lá no banheiro e dá uma enxaguada na boca, cospe, pra que você retire esse ácido da sua boca, tá bom? Então essa é uma estratégia. E no caso de quem vai tomar chá, não tomar chá nem com açúcar, nem com adoçante, pra que você colha todos os benefícios. Porque os chás, além de água, eles vão ter uma série de substâncias anti-inflamatórias, anti-envelhecimento, anti-radicais livres, que vão proteger o seu corpo contra doenças cardíacas, contra diabetes. Então é super importante você consumir esses chás todos de ervas, sem açúcar e sem adoçante, tá bom? E tente a questão das liguinhas, tá bom? Então se você precisa de 2 litros ou 3 litros ou 4 litros por dia, use a quantidade de liguinhas correspondentes e depois me diga aí como foi. E pra quem quer saber mais sobre nutrição, entre lá no meu site andreatorres.com, eu tenho um curso gratuito sobre nutrição básica pra você aprender muito mais e também ficar mais tempo em contato comigo. Um grande abraço! E aí E aí E aí